Eu quero falar para você algo muito importante aqui no YouTube, que pode fazer você perder a monetização do seu canal ou até mesmo você não passar na análise de monetização, caso você ainda não é monetizado e está aí nessa briga para conseguir as 4 mil horas. Você não pode ter vídeos no seu canal com marca d'água de outra plataforma, como por exemplo do TikTok Kawaii. Mesmo que o vídeo seja de sua autoria, você baixou lá da plataforma do Kawaii e do TikTok e trouxe para o YouTube, só que veio com aquela marca d'água. O YouTube vai entender aquilo ali como um conteúdo repetitivo e ele não vai monetizar o seu vídeo, ele não vai monetizar o seu canal e para quem já é monetizado pode perder a monetização por causa disso. Muitos canais já perderam a monetização exatamente por causa desse tipo de prática, tá? Eu vou aqui no suporte do YouTube e aqui esse vídeo inclusive é uma parceria com o amigo Paulo Rios do canal Tecnologia Mundo. Foi ele que me passou essa pergunta ao suporte que ele fez para que eu gravasse também. Ele gravou no canal dele e falou para eu gravar também. Ele fez a pergunta, posso usar vídeos do Kawaii e do TikTok em vídeo shorts no YouTube? Gostaria de saber se posso estar subindo vídeos com marca d'água do TikTok do Kawaii nos shorts do YouTube ou em vídeos também comum? Isso fere as diretrizes? Corro o risco de tomar alguma punição da plataforma? E a resposta foi aqui do Vitor Expert em produtos prata do suporte aqui do YouTube. O conteúdo retirado de outras redes sociais é considerado conteúdo reutilizado ou repetitivo e por isso não é permitido para participação no programa de parcerias do YouTube. Remoção do canal do programa de parcerias ou rejeição durante a análise. Olha isso! Remoção do canal. O canal ele vai perder a monetização ou não vai passar na análise. Isso também se aplica a conteúdo com marca d'água de qualquer outra plataforma. Além disso, se o conteúdo do vídeo incluir material protegido por direitos autorais, aqui ele dá outra explicação. Por isso, a melhor opção é sempre criar um conteúdo original, sem incluir marca d'água de outras plataformas. Agora, olha esse detalhe. A marca d'água de um editor de vídeo ou do programa de edição não é um problema. Se você grava um vídeo e tem aquela marquinha d'água do CapCut, do InShot, do KineMaster, isso não tem problema. Isso não é conteúdo reutilizado. O que não pode é marca d'água de outras plataformas aqui dentro do YouTube. Ah, mas o vídeo é meu, José. O que eu faço então? Simples, você vai levar, vai gravar o seu vídeo e você pode sim pegar o seu mesmo vídeo que você gravou para o Shorts e levar para o TikTok e para o Kawai. O que você não pode é baixar esses vídeos lá do TikTok e do Kawai que fica com a marquinha d'água. Então você tem que ter o seu vídeo original e aí você pode sim subir para o Shorts e também subir para outras plataformas, o que você não pode é ter a marca d'água delas dentro do YouTube, ok? Por quê? Porque o vídeo de sua produção, ele é seu de direito autoral. Ele é seu. Eu estou falando vídeo que você mesmo produziu. Ele é de direito autoral seu. Você está apenas emprestando para uma plataforma para poder esse vídeo rodar nela. Aí a plataforma vai ganhar dinheiro com o vídeo e vai te pagar também. Mas o vídeo você pode sim publicar em outras redes sociais. Só que o que não pode é você pegar de lá e trazer para cá com marca d'água. Agora, de maneira alguma, você pode pegar um vídeo que não é seu. Mesmo que for com marca d'água ou sem marca d'água e você colocar no Shorts do seu canal que aí você corre risco de direitos autorais. Então, deu para entender? Se caso ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo!